Aqui, você tá aqui bonitinho, bem sentadinho né? E eu já pensei no nome que a gente pode dar pra ele E galera, esse nome é o mais bonito de todos Vocês não tem ideia de como que esse nome combina com esse bicho lindo mais fofo do nosso mundo aqui O nosso primeiro Digimon Aí pessoal, amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Vou até dar uma sambadinha aqui ó E aí meu povo, estamos com mais um vídeo da série de Digimon Wabs aqui no canal E estamos parando do último lugar que a gente terminou, o episódio 3 E esse aqui é o quarto episódio né? Então a gente tá aqui com o nosso bichinho que a gente ainda não escolheu o nome Nesse episódio ainda a gente vai escolher o nome E na verdade eu vou decidir de acordo com o que vocês falaram nos comentários Então eu não vou dar spoiler ainda do nome dele e tal Mas estranho, já era pra ele ser nosso coisinha, não é? Ou não? Vamos ver, era pra ele já tá com... Aí, ah, sitting Tem como a gente mudar pra ele mandar a gente, ele seguir a gente? Não, mas pra isso galera, pra ele continuar seguindo a gente, pra ele ficar bonitinho A gente vai ter que criar uma Digivice, que é isso aqui A gente precisa de uma redstone e de um ferro A gente não tem isso aqui né? Então eu acho melhor a gente ir pra casa Se bem que, eu não sei se ele vai seguir a gente Provavelmente não né? É, eu vou até criar um waypoint aqui Pra deixar ele aqui É, como é que, sei lá É, Digimon Criamos aqui um bagulhinho pra saber onde que ele tá Quando a gente for voltar com a Digivice Pra gente poder, tipo, mexer nele né? Porque com isso aqui não dá A gente precisa de uma Digivice pra poder, tipo, colocar nome Pra ordenar que ele faça as coisas E enquanto isso a gente vai conversando né? Vamos deixar ele aí, a casa tá um pouquinho longe Porque foi difícil eu achar ele E no caso também a gente pode achar alguns Digimon no caminho e tal Beleza Bom galera, eu não sei se vocês sabem aí Mas eu, é, tô Esperando meu computador chegar né? Eu ganhei o computador aí do meu pai De aniversário né? Fala nesse meu aniversário tá chegando É dia 11 de maio Né? E eu quero presentes tá? Já tô avisando pra vocês Eu quero presentes Muitos presentes Creeper Sai pra lá Sai Ai Meu Deus Beleza É, e eu vou querer presentes Tá bom? Pra quem não sabe eu vou tá fazendo 17 anos né? E E é isso E eu vou tá ganhando o computador E a qualidade dos vídeos vai melhorar muito Não vai ficar mais travando e tal Um computador bem superior a esse Que não foi tão caro assim né? É Mas eu compro Meu pai comprou pra mim né? E tal Não foi com dinheiro do canal Nem parceria não É Mas enfim Eu tô esperando esse computador chegar É O pagamento foi confirmado na quarta-feira dessa semana Mas até hoje A loja ainda não mandou né? Eu nem vou ficar falando o nome da loja Não Porque eu não vou ficar fazendo propaganda pro povo né? Né? É ou não é? E tá lagando meu PC Tá vendo cara? Não vai ter mais isso Vai ser um computador novo Vai ser um crone sem raiva nos vídeos Tá ligado? Sem preocupar Tá ligado? É só jogar Aqui não Tem que ficar tomando cuidado Pro bagulho Olha lá Travando Tá faltando as manivelas aqui né? Esse computador aqui é muito antigo galera Me digam aí pra vocês Me digam aí nos comentários Se vocês É Também tem um computador Antigo assim Que sei lá Atrapalha um pouco vocês a jogar Imagina Jogar e gravar né? Opa Sim A gente tem um cachorro Enfim né? Beleza Vem com nós Junte-se aos bons né? Vamos lá em direção a nossa casa Chega aí Chega aí Totó Aí Mais um bichinho que vocês vão ter que dar o nome Tá? Vocês estão muito Atarefados agora Já deram o nome pro Pro bichinho lá Laranja O Agumon Agora vai ter que dar o nome pro nosso Totó Então no vídeo de hoje né? Como eu já disse Vocês Digam nos comentários Como que é o PC de vocês Se vocês também sofrem Pra jogar E tal Ou se vocês tem um PC bala Que nem o do Quem tem um PC bala? Que nem o do Não sei quem tem um PC bala Putz É Enfim Me falam isso Se vocês tem um PC bonzaço e tal Ou se vocês não tem E galera Outra coisa Nossa Não 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 Vocês tem que prestar atenção Nossa Vocês tem que prestar atenção nisso Eu tô pensando em fazer um sorteio aqui no canal Hum Hum Sorteio Adivinha de que? Adivinha Muita gente reclama dos vídeos que não pode jogar Ai filha da mãe Xeneto A gente reclama que não pode jogar Hunger Games Não pode jogar É O que? Não pode jogar PVP no MC PVP Sei lá Não pode jogar sabotagem Porque não tem Minecraft original galera E Eu tô pensando em fazer esse sorteio Pra vocês e tal Quem sabe aí Você pode ganhar um Minecraft original Ainda não sei se vai rolar o sorteio e tal Eu tenho que ver como que tá aqui Que eu vou sortear com o meu dinheiro e tal Porque É uma forma né De agradecer aí a vocês Mesmo Porque eu não posso ajudar todo mundo né Embora eu quisesse Tipo todo mundo aí que ajuda nos vídeos e tal Eu não tenho nenhum canal grande aí Tipo pra ficar Divulgando meus vídeos Ai Vou ficar divulgando meu vídeo Todo dia lá Isso não existe pra mim E vocês tão me ajudando muito cara Eu devo muito isso a vocês Embora Sei lá Nosso canal não seja gigante ainda Mas Eu vejo que as pessoas que estão aqui Sei lá São muito gente boa Sabe Eu vejo que tem muito Muita gente Em muitos canais Que tem um pessoal que acompanha Que são muito chatos Mas vocês são Bem diferentes disso Sabe Vocês apoiam Mesmo que sei lá Mesmo que eu poste um vídeo aqui Travando Porque eu não tenho um computador tão bom assim Vocês vão entender isso Cara É muito épico isso Muito obrigado mesmo Vocês são feras E Outra coisa aqui Eu tenho um Skype Eu deixo na descrição sempre Se você quiser Se você quiser me adicionar Você pode ir lá Que vai tá de boa lá Só você adicionar Que eu vou aceitar você Pode crer Já estamos chegando aqui na nossa casa Falta menos de 100 metros E Tá ficando complicado Com esses bichos chegando aqui do meu lado Não tô gostando Ai Sai pra lá Vamos correr Não vou nem caçar a briga Porque hoje eu tô bonzinho Hoje eu tô calmo Tô feliz Ah Não vai ter jeito né Vocês dois aqui tão pedindo Ai Desculpa cachorro Você vai sentindo na frente Ai Me ajuda cachorro Me ajuda Me ajuda Escuta Eu tenho barulho de creeper Enfim Corre Corone Corre Vamos pra casa Vamos pra casa Vamos pra casa Vamos pra casa Meu Deus Tem um barranco aqui Ah Mentira Vou ter que fazer malabarismo aqui Beleza Vamos subir logo nessa casa Falta nossa cama nessa casa Queria dormir Mas não tem jeito Entra Uau Cadê Vem pra cá Cadê você Vai ficar de fora Vai ficar no frio Enfim Fica aí A gente tem que fazer A digivice Cadê Que digivice Uma redstone E um iron ingot A gente vai ter que descer aqui Eu tenho que pensar Num jeito mais rápido De descer isso aqui Não é Esse negócio tá muito demorado Não tô gostando disso não Aqui tem ouro Aqui tem coisa Tem E aqui tem redstone Então fechou Como é que é Assim Cadê Assim Aí criamos a nossa digivice Galera A gente já pode capinar esse Não a gente tem depower aqui Enfim Pode deixar Aqui a digivice Agora a gente tem que ir lá No bagulho do cara Tá vendo Esse episódio aqui A gente tá muito andarilho Não é muito andarilho mesmo Mas enfim É isso aí É uma série Eu quero que vocês Sei lá Vejam tudo que tá acontecendo E tal Enquanto isso A gente pode bater esse papo aqui E eu não sei Eu tô pensando em esperar Esse trem ficar de dia Porque Não aparece muito Digimon A noite né Aí sai Sai Não aparece E Mas enfim Eu não sei Porque a gente precisa de XP Galera A gente vai precisar de XP Pra upar os Digimons Pra eles passarem de nível Mas eu acho que Não vai valer muito a pena Não Ficar arriscando a vida Assim Ah é E vocês falaram Do É Do bagulho Pra não perder a XP É um comando né E eu esqueci disso Me mandaram no Skype Mas eu Vou fazer o seguinte Vou esperar ficar de dia Quando ficar de dia Eu já digito o comando Aqui pra vocês E a gente já parte pra lá Combinado? Beleza então Então é isso aí hein Vamos esperar amanhecer E o sol clarear E o galo cantar Então tá Aí pessoal Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Tu tum tum Vou até dar uma sambadinha Aquela Se bem que essa música Não é Samba Enfim 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 É O que que eu ia fazer mesmo Fechar a porta né Porque eu ia ter que fechar a porta Mas a gente tem Agora o comando Que deu problema Porque não está sendo Digitado Por que não Caramba Diabos Eu esqueci Barra Trui Caramba Eu vou ter que olhar de novo Galera Vocês me perdoam Sai Sai Vocês vão ter que me desculpar Mas calma Calma Que eu esqueci a parada Ai 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 Achei Achei É Barra Game Rule Keep Inventory True Hã Por que não tenho Ah mano Não tenho Não tenho Hã O que Enfim Não preciso disso Não preciso disso Tô bolado também Depois de cantar essa Música linda Olha pra você ver O jogo Não 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 O jogo Não Não Ajuda Tá vendo Tá vendo Como que é difícil Essa vida Sai Essa vida Mas a gente já tá pegando A XP sinistra Só matando esses bichos Feiosos que aparecem Olha lá Mais a XP aqui É A gente tem que fazer Várias trepas Galera Nossa Vocês não estão ligados Tante coisa Que tem pra gente fazer Ainda nesse ruê Tá ligado E E Que mais Eu não sei Que mais vocês querem conversar Que que vocês querem conversar Hein Esse bagulho tá longe Eu vou acelerar aqui Essa velocidade Aqui ó Vamos começar A andar que nem Cardi Fórmula 1 Vão 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 Então vai ser o seguinte Hein Quando eu falar Já Vocês não estão ligados Eu vou ter tomado Um Um Red Bull Com Monster E tudo mais Tudo Tudo Red Bull Te dá asas Mas nós não vou Mas nós vamos correr Que nem Felipe Massa Barrichello Barrichello Tunga 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 E agora Parcuro Ah Minha perna Enfim Vamos começar a correr Já tô cansado Tá muito chato Essa velocidade Calma Problemas na pista Pista Com problemas Enfim Nosso Deus Não tem como correr Aqui Sai Sai Tá vendo Tá muito Tá muito Mal 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 Organizado Essa pista E eu quero um cachorro Cadê o meu Au Au Aí tá vendo Nossa véi É complicado esses cachorros De hoje em dia Viu Ah não Você tem um cachorro Mas ele não te acompanha Ah vamos pular aqui nesse trem Tô querendo tomar um banho Aí Opa E aí E aí povo E aí Lula Lula Molusco Sei lá o nome desse bicho E E eu tô gastando minha espada Aqui que nem um louco Né E eu nem vi Ih galera Eu ia falar que eu ia tossir Mas eu tossi E O ouvido de vocês Não será perdoado Hum Vamos fazer o seguinte Quando eu chegar lá eu corto Porque tá demorando muito E meu carro de Fórmula 1 Não consegue correr Já viu né Altas treta no ruim Então Então Quando eu chegar lá A gente Troca ideia Bom pessoal Já estamos chegando aqui Onde tá O nosso Digimon Aqui Você tá aqui Bonitinho Bem sentadinho Né E Eu já pensei no nome Que a gente pode dar pra ele Ih galera Esse nome é o mais bonito de todos Vocês não tem ideia De como que esse nome Combina Com esse bicho lindo Mais fofo Do nosso mundo aqui O nosso primeiro Digimon Vamos clicar aqui Ah Que Ah Por que Galera O que aconteceu Não 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 era pra acontecer Digivice Não Isso aqui era pra mudar o nome dele Galera Agora a gente tem um Um carrapato Não 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 quero escapar Ah meu Deus Ah Enfim Agora eu tô bravo Tô bravo Tô bravo Agora a gente vai ter que achar outro Digimon daquele Galera Por que que ele tá assim Eu não gosto dele assim Olha lá Vai pra cá Bota a mão Mano Bota a mão Ele evoluiu Ele Ele Retrocedeu O que que aconteceu com ele galera Digipédia Digivice Digi Digi Digipédia O que que é Digipédia Eu quero essa Digipédia pra mim Ah não Eu tô triste Eu não quero carrapato Velho Mas deixa galera A gente vai Dar o nome desse bicho aqui de carrapato Quando eu descobrir como que a gente dá nome Porque pra mim era só você apertar aqui Dá pra você mexer Velho Mas não é muito bem assim Aff Velho E agora galera Agora a gente Não tem problema A gente tem esse bicho lindo aqui O carrapato E a gente já tem o nome pro carrapato Mas galera Se vocês estavam curiosos Pra saber qual o nome Que eu ia dar pro Agumon É Tangerina Isso aí Eu tava pensando em dar o nome pra ele De Tangerina Porque Tangerina tem tudo a ver com ele Mas Aconteceu o imprevisto A gente Tem esse bichinho aqui agora Que E aí sei lá Vamos ver o que que pode acontecer com ele A gente pode Descobrir mais coisas com ele né Fica aí sentadinho Carrapato E é isso galera Infelizmente eu não entendi o que aconteceu Mas digita aí nos comentários Se você sabe o que aconteceu Sei lá E Enfim É isso Muito obrigado E pela participação De Participação Não Pela exibição aí Se você assistiu o vídeo até agora Dá um like e tal Favorito Se inscreva no canal Se você não tá inscrito ainda Se não vai tomar uma Ossada Na cabeça E aí E aí Vou chutar sua cara Chutar sua cara Vou igual doido Então é isso Like favorito E Tchau Tchau